Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O salário de um trabalhador foi corrigido anualmente por um determinado fator de reajuste FR, segundo a política salarial da empresa que o contratou. Veja a tabela. Esse reajuste sempre foi feito no início de cada ano. Sabendo que a empresa admitiu esse trabalhador no início do ano de 2010, recebendo um salário de mil reais, pode-se afirmar que no início de 2013, após o reajuste feito pelo FR, o salário dele passou a ser de... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O que o enunciado pede, professor? O enunciado pede o salário dele no início de 2013, após o reajuste feito pelo FR. Ok. Quando ele entrou nessa empresa, professor? Ele entrou na empresa no ano de 2010. Qual era o salário dele naquela época? O salário dele, quando ele entrou na empresa, em 2010, era de mil reais. Então, ele começou recebendo mil reais. Em qual ano? Em 2010. O que aconteceu no ano de 2011, professor? Ele recebeu um reajuste de 5%. Então, para determinar o salário dele em 2011, nós podemos começar calculando 5% de mil. Quanto que é 5% de mil? Professor, eu não sei. Vamos começar calculando 10% de mil. É muito fácil. Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Mil dividido por 10 dá 100. Beleza, professor. Mas eu quero é 5% de mil. Vamos chegar lá. Já que nós sabemos que 10% de mil é 100, 5% de mil é a metade de 100, isto é, 50. Muito fácil, professor. Beleza. Então, qual era o valor do salário dele em 2011? O salário em 2010 era mil reais. Ele conseguiu um aumento de 5%, portanto, um aumento de 50 reais. Então, o salário dele em 2011 passou a ser de mil e cinquenta reais. E em 2012, o que aconteceu? Ele ganhou outro aumento de 5%. Já sei, professor. Então, agora eu preciso saber quanto que é 5% de mil e cinquenta. Exatamente. Vamos calcular primeiro 10% de mil e cinquenta. Por que 10% de mil e cinquenta, professor? Porque é mais fácil. Depois a gente calcula 5%. Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Dividindo mil e cinquenta por 10, a gente pode simplesmente cortar um zerinho. Então, dá 105. Beleza, professor. Agora eu sei que 10% de mil e cinquenta é 105. Mas o que nós queremos saber agora é 5% de mil e cinquenta. Já que 10% de mil e cinquenta é 105, para calcular 5% de mil e cinquenta, basta eu dividir 105 por 2. 100 dividido por 2 dá 50, e 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, 52,5. Isto é, 52,5. Eu posso colocar um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, 5% de mil e cinquenta é 52,50. Então, podemos dizer que em 2012 o aumento no seu salário foi de cinquenta e dois reais e cinquenta centavos. Ele recebia antes mil e cinquenta reais em 2011. Com esse aumento de 5%, isto é, com esse aumento de cinquenta e dois reais e cinquenta centavos, ele passou a receber mil cento e dois reais e cinquenta centavos. Ele recebia mil e cinquenta, mais cinquenta e dois reais e cinquenta centavos, dá mil cento e dois reais e cinquenta centavos. E em 2013, qual foi o aumento percentual no salário dele? Professor, de acordo com a tabela, em 2013 o aumento foi de 10%. Então, agora a gente precisa calcular, professor, 10% de mil cento e dois reais e cinquenta centavos. Vamos lá. Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Quando a gente vai dividir um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Ficamos, então, com 110,250. A gente deslocou a vírgula uma casa para a esquerda. Agora, eu gostaria de lembrar que o zero ao final de um número decimal, nós não somos obrigados a escrever. Então, podemos dizer que 10% de mil cento e dois reais e cinquenta centavos é igual a cento e dez reais e vinte e cinco centavos. Então, em 2012 ele recebia mil cento e dois reais e cinquenta centavos. Em 2013 ele recebeu um aumento de dez por cento, isto é, um aumento de cento e dez reais e vinte e cinco centavos. Então, podemos dizer que ele passou a receber mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos. No início de 2013, após o reajuste feito pelo UFR, o salário dele passou a ser de mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos. Portanto, o item correto é o item C de casa. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!